Viva a Serena Viva a Serena Viva a Serena A Serena conta cinco A Serena conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco Viva a Serena Viva a Serena É isso aí, Serena Você conta muito bem Eu estou adorando contar com você Vamos continuar A Serena conta seis A Serena conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É viva, viva a Serena Viva a Serena A Serena conta sete A Serena conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É viva, viva a Serena Viva a Serena A Serena conta oito A Serena conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É viva, viva a Serena A Serena conta dez A Serena conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É viva, viva a Serena Viva a Serena Viva a Serena Viva a Serena Azul İbora Viva! Guerre a Serena S6 Verena Carrega Vamos cantar E dançar Viva a Serena Bem bonito essa música Escarecia Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé KAT Agora nós não vamos cantar cabeça, só vamos apontar pra ela, tudo bem? Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça nem ombro, só apontar pra eles Quero ver Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora nós não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho É fácil, você vai conseguir Pé, pé Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora nós não vamos falar nadinha, nem cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé Silêncio total Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora é todo mundo batendo com o pé Agora é todo mundo batendo com o pé com o serena A serena vai bater com o seu pé com o seu pé Olhos, ouvidos, boca e nariz A serena vai bater com o seu pé Agora todo mundo pode cantar tudo Cabeça, ombro, joelho e pé Bem bonito, não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Samuel, Deus te deu um anjo da guarda Pra cuidar de você, te livrar de todos os perigos E te conduzir no caminho pro céu Vamos lá, família! Vamos cantar com o nosso anjo da guarda! Vamos! Samuel tem um anjo, anjo bom, amigo e protetor Samuel tem um anjo, obediente, fiel ao Criador Samuel tem um anjo, anjo bom, amigo e protetor Samuel tem um anjo, obediente, fiel ao Criador Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina Samuel, o anjo da guarda É seu amigo, é seu amigo Não esqueça de chamá-lo pra te acompanhar todos os dias Ele cuida de você com todo carinho Samuel tem um anjo, anjo bom, amigo e protetor Samuel tem um anjo, obediente, fiel ao Criador Samuel tem um anjo, anjo bom, amigo e protetor Samuel tem um anjo, obediente, fiel ao Criador Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina Obrigada Senhor, por nosso anjinho da guarda Samuel, vamos louvar e agradecer a Deus Pelas coisas boas e pelas coisas que às vezes parecem ser ruins Porque Deus sabe tudo que é melhor pra gente Em tudo temos graças ao Senhor Agradeço, Senhor, por mais um dia Agradeço, Senhor, pela minha família Agradeço, Senhor, por este lindo mundo Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigada Senhor por esse momento tão lindo de alegria Amém! Agradeço Senhor Agradeço Senhor pela minha vida Agradeço Senhor Agradeço Senhor pela minha família Agradeço Agradeço Senhor Pelo seu apoio Agradeço Senhor Pela sua sucessão Agradeço Senhor Pela minha casinha Agradeço Senhor pela minha vida Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos dons que recebi de ti Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelo teu amor Agradeço, Senhor Obrigada, Senhor, por tudo em minha vida Agradeço, Senhor, pelo teu amor